Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha do DNA dos livros e no vídeo de hoje eu trago o professor de resenha do livro A Causa da Morte, da autora Kate Landon, publicado pela Trama. É o livro 11 da Trama Box. Aqui o livro começa quando a Lizzie e o Hadley, são dois policiais, vão ali atender um chamado de uma briga de vizinhos. A gente ali conhece esses vizinhos, um deles é uma senhora e um garoto e o outro é uma família muçulmana de imigrantes. E depois de um tempo, a filha dessa família muçulmana sequestra o filho ali, o neto daquela senhora, leva ele para o alto de um prédio. A Lizzie e o Hadley vão atrás deles ali, enquanto ela está ali no alto desse prédio. E a Fara, a filha da família muçulmana e o Hadley, acabam morrendo quando eles caem desse prédio. Cabe à investigadora Sara descobrir tudo o que aconteceu para que essa fatalidade se passasse. E é isso que a gente acompanha no livro, toda essa investigação. A gente vai entender o porquê de tudo isso, o porquê dessas duas mortes terríveis que os dois despencaram ali daquele prédio. Então, para isso, o livro vai ter basicamente duas narrativas. A narrativa da Sara, em que a gente acompanha a investigação. A gente vai acompanhando ela, entendendo a história. A gente vai entendendo a história junto com ela, procurando pistas e, principalmente, procurando a Lizzie. Porque a Lizzie, depois ali do que aconteceu, a Lizzie foge. Ela desaparece, ela some. E, para a gente entender o porquê disso, a gente tem a narrativa da Lizzie. Essa narrativa é bem importante, porque a gente vai descobrir o que fez a Lizzie fugir. A gente vai acompanhar ali a fuga dela. Vai conhecer quem é a Lizzie, vai conhecer quem é o Hadley, também, que é importante para a história. E, principalmente, a gente vai entender como toda a história daquela chamada de briga de vizinhos, aquela ocorrência que eles foram atender, terminou na morte da Faro e do Hadley. Então, nessa narrativa da Lizzie, a gente também volta ali ao passado para entender tudo o que aconteceu, desde a ocorrência que eles foram atender, até o dia da morte. O dia que os dois caíram ali do prédio. E é isso que a gente vai acompanhar até o final, todo o desvendar dessa história toda. Eu gostei do livro, gostei bastante. O livro me prendeu muito. A autora conseguiu fazer, para mim, uma história muito instigante. Eu não conseguia largar o livro, porque eu queria saber o que tinha acontecido. Cada vez que eu descobria as coisas ali do passado, sobre o Hadley, sobre a Lizzie, o que tinha acontecido ali naquela ocorrência, ou as pistas que a Sarah ia descobrindo também. A história ia ficando cada vez melhor. Eu acho que o ponto alto do livro foi esse para mim. Como ela conseguiu me prender no livro, nessa história. A autora é uma ex-investigadora ali da polícia também. Então, eu acho que ela soube trazer toda essa experiência dela para dentro do livro. Mostrar o quanto uma investigação é difícil de ser realizada. Não é fácil para a Sarah conseguir entender tudo. Então, eu acho que também toda essa experiência da autora se faz valer ali dentro da história. Gostei da construção dos personagens. A Lizzie, principalmente, bem complexa, bem profunda. A maneira como a autora explora ali quem é ela. A Sarah também é uma personagem bem interessante. Todo o modo superando dela ali durante a investigação. Vale muito a pena isso também dentro do livro. Pelo que eu entendi, é uma série de livros. E é a série da Sarah e da Lizzie. Então, para um primeiro livro, essas duas personagens foram apresentadas muito bem. A única coisa realmente que não me empolgou tanto foi o final. Não que ele seja ruim. Longe disso. Mas eu acho que eu criei uma expectativa muito grande. Por tudo que o livro já tinha sido até aquele ponto. Eu achei que ia ser aquele final espetacular. Ia vir alguma revelação bombástica. Mas não veio. Mas a história fica toda explicada. Fica toda amarrada. A gente entende o que aconteceu ali no alto do prédio. O dia que os dois caíram. Mas eu achei o final um pouquinho, mas menos empolgante do que o resto do livro. Mas mesmo assim, vale sim muito a pena a leitura desse livro. Quando ele sai independente, ou se você assina a Trama Box, leia, porque vale muito a pena. Tem uma coisa, uma curiosidade. Eu adoro ler, quando eu tenho livro físico, a parte da orelha aqui, que conta algumas coisas. Tem uma informação aqui na orelha, que eu fiquei esperando o livro todo, para essa informação aparecer. E não apareceu. Eu acho que comeram bola na hora de escrever a orelha, porque era uma informação importante. Era uma informação que mudaria bastante o rumo da história toda. Mas ela não apareceu. Então, não leia a orelha. Leia só o livro, se você tiver o exemplar físico dele. Porque a orelha pode te confundir. Mas leiam sim. É muito bom esse livro. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve. Ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.